Olá, boa noite! Está no ar a LumeTV deste domingo, 11 de julho de 2021. O cinema se despede de Richard Donner, Spirit se transforma em inspiração para meninas, cenas de noite de alface e um lugar silencioso, parte 2, trailers de Patrulha Canina, Sing 2 e A Lenda de Kendman, as novidades do cinema, os lançamentos em mídia física, a febre do screening, os destaques da TV, a agenda cultural da semana e uma entrevista com a equipe do filme Noites de Alface. A LumeTV está começando! Morreu na última segunda-feira, 5 de julho, o cineasta Richard Donner. O diretor foi responsável por sucessos como A Profecia, de 1976, Superman, o filme, de 1978, Os Goonies, de 1985 e Máquina Mortífera, de 1989. A LumeTV está começando! Há um mês, estreou nos cinemas brasileiros o filme Spirit, ou Indomável, com um elenco e equipe técnica formada em sua maioria por mulheres. Dessa forma, o filme transformou e inspirou diversas meninas e mulheres ao redor do mundo, independentemente da idade. Nas telas e fora delas, a animação prova que, com coragem e determinação, todas podem alcançar os seus sonhos. E esse é o tema do vídeo, divulgado pela Universal Pictures e DreamWorks, falando dessa conquista feminina. A gente vai curtir o vídeo agora. A gente vai curtir o filme, a gente vai curtir o filme. A gente vai curtir o filme. O filme é um filme que é um filme que é uma mulher que é um homem. Eu tenho esse tipo de ambiente que é tão empolgante. Eu sou a primeira mulher a escolher uma animação de DreamWorks. A primeira vez que eu tive foi escrever Fearless, que era um lullaby naquela época. E eu queria integrar a melodia de essa lullaby em uma escolha, para que pudessem ver que Milagro é sempre com Luffy. Fique fearless. Fique fearless. Ok, você ready? Fique fearless. É uma das melhores cruzes que eu tive a vontade de trabalhar com. Nós todos nos juntamos para contar uma história sobre empolgamento de mulheres. Não há uma substituição para uma mulher dizendo uma história de uma mulher. Eu acho que é uma visão de uma visão muito legal de mulheres em poder. Você viu essas incríveis mulheres? Eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci. Inspirado no livro de Vanessa Bárbara, o filme Noites de Alface mescla humor, uma trama policial, os gramas ali do cotidiano da terceira idade, tudo de uma maneira leve, bem-morada e uma narrativa muito bem amarrada. A LumiTV te convida agora a assistir mais algumas cenas deste filme, que tem produção e divulgação da Afinal Filmes e Pipa Pictures. mandar brasileiros. Olha só. Ô, Dona Yolanda! Quem é? Sou eu, o Otto. patroão e botão e bate todo! Eu sou eu, eu trouxe o autor – eu trouxe uma carta. Não, entra, Otto. Pode entrar, o portão tá aberto, Otto. Empurra. Isso, entra, entra. Com licença. Ah, fica à vontade. Vai entrando, Otto. Vai entrando. Ó, quase nove horas. Bom dia, Otto. Bom dia. Ah, não é que o chá de alface faz efeito mesmo? Bem que você avisou. Eu avisei o quê? A garçonete. Aquela garçonete do restaurante. Bem que você disse que ela ia morrer. Eu disse, é. Morrer como? Enforcada, com a gravata. E a Paramount Pictures divulgou mais uma cena de Um Lugar Silencioso, parte 2. O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 22 de julho e a cena em questão divulgada essa semana mostra a personagem Regan Abbott, vivida por Millicent Simons, procurando uma caixa de primeiros socorros dentro de um vagão de um trem. Vamos conferir. O que é você disse? O que é isso? O que é isso? É isso. Sim. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos ver o trailer. Mais um resgate perfeito. O Fenômeno Mundial está solta nos cinemas. Patrulha Canina, qual é a emergência? Meu nome é Liberty. Precisamos da sua ajuda. O Handinger vai destruir a Cidade da Aventura. Vamos lá, filhotes. A Cidade da Aventura está em perigo. Uau! Bem-vindos à nossa nova central. Isso é muito legal. Tem até um novo dispenser de biscoito canino. O quê? Esse negócio é lindo. Cachorro, não. Ordem do novo prefeito. É, ele gosta mais de gato. Senhoras e senhores. E mais importante, influenciadores com mais de 10 mil seguidores. Hora de acender o céu. Temos que salvar aquelas pessoas. Mãos na obra. Amigo. A Patrulha Canina está com tudo. Isso é brincadeira. Deixa comigo. Sai da frente. Basta. Você tem que saber falar com as pessoas. Agora vai. Que comece o jogo para apagar o fogo. Segura, cowboy. Lançar moto. É isso que a gente faz. Nenhuma cidade é tão grande. Nenhum filhote é tão pequeno. Amigo. E a Universal Pictures divulgou o trailer de Sing 2, a aguardada continuação de Sing, Quem Canta Seus Malhos Espanta, lançado em 2016. O novo capítulo da franquia animada da Illumination retorna com grandes sonhos e canções de sucesso espetaculares, Enquanto o coala Bustermont e seu elenco de escrelas se preparam para lançar sua performance de palco mais deslumbrante até então, Na radiante capital mundial do entretenimento. Porém, há um obstáculo. Eles primeiro precisam convencer o astro do rock mais recluso do mundo, Interpretado na versão original pelo lendário ícone da música Bono, Em sua estreia no cinema de animação, A se juntar a eles. No Brasil, as vozes principais são de Vanessa Camargo e Fiuk. Pessoal, é a gente, agora! Agora? Parou! Quero grandes ideias, um grande espetáculo! Ei, quer coisa grande! Tem o Clay Calloway! Oh, oh! Você conhece o Calloway? Clay Calloway vive recluso. Há 15 anos que ele não dá as caras. Te dou três semanas para preparar esse show. Não vou decepcioná-lo, senhor. Acho bom, senão eu te jogo lá embaixo. Eu sonho em me apresentar na cidade de Red Shore desde garotinha. Esta é a cidade de Red Shore, não o seu Drap, rei ou Jiv, rei. Ele tá me deixando louco. Pontinha do pé, pontinha do pé. Cadê sua pontinha, mané? Esta é minha filha, Porsche. Ela quer conhecer o Calloway. É pandê. Minha assistente está indo para uma reunião com ele nesse instante. Wake up, wake up! Grand Rancher, põe um pouco de make-up. Make-up! Eu tenho que fazer o banho e o shake-up. Uhul! Por que você precisa deixar os dedos na mesa? A mesa! Seu destino está à direita. À direita, tá legal! Se você me der umas aulas de dança, você vai salvar minha pele. Como eu vou saber se você bate bem? Como eu vou saber se é verdade? Tá fazendo o quê? Sabia que você não batia bem. Solta o som! E aqui está ela, a estrela do nosso show. Rosita! Vou desmaiar. Posso tentar? Não, 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 não. Ela é medrosa. Nunca vai conseguir fazer esse número. Talvez seja melhor. Eu te boto em outro número, Rosita. É ele ali. Clay Calloway? Vão embora. Não sente falta da música? Só precisa voltar a tocar. Não, eu não posso. Eu nem ouço mais as minhas canções. Há mais de 15 anos. E por um bom motivo. Tudo bem. A sua música vai te guiar. É só cantar. Agora só dá pra ir para a vida. Sonhe em grandes sonhos. É o que eu sempre digo, né? Para encerrar nossa galeria, vamos de terror. A refilmagem de Candyman ganhou o trailer. No longa, Anthony McCoy, interpretado por Yaria Abu Maten, é um artista plástico que, ao se mudar para o bairro Cabrini Green, antigo conjunto habitacional agora transformado em condomínio de luxo, entra em contato com a lenda de Candyman e resolve explorá-la para sair da estagnação em que se encontra a sua carreira. Bora curtir o trailer. A legenda é que se você diz seu nome Candyman Cinco vezes Candyman Quando olhando no mirro Candyman Ele aparece na reflexão Candyman E te matou Candyman Let's go. Isso não é engraçado! Candyman Ele é o monstro que faz parte da cidade. Ele é como lidar com o fato de que essas coisas aconteçam. E eles estão ainda acontecendo. Eu acho que eu fiz um erro. Eu vou voltar. Eu vi ele! O Candyman não é real! Ele tinha um prazer para você. Eu acho que ele encontrou-me. O Candyman não é real, não é real! O Candyman não é real! Foi lançado hoje, em Congonhas, cidade que fica a 70 quilômetros de Belo Horizonte, um documentário contando a história do coral Cidade dos Profetas. O filme aborda a rotina do coral nos últimos dois anos e, após a sessão de estreia dessa noite, fica disponível no YouTube. Completando 20 anos, a saga Velozes e Furiosos segue atraindo fãs e tem se tornado uma das grandes estreias da temporada. O longa chegou aos cinemas brasileiros em 24 de junho e, até o dia 1º de julho, já havia acumulado uma bilheteria de R$ 18.415.441. É muita grana, não é não, gente? Além disso, o filme tem surpreendido os fãs com muitas cenas de ação de tirar o fôlego. O diretor Justin Lin explica, abre aspas, Sempre estivemos na vanguarda da produção de cenas de ação inovadoras e esse aspecto é muito importante para mim. A tecnologia evoluiu muito. Eu percebi que poderíamos realmente ir ainda mais longe do que já foi feito na franquia e eu estava muito inspirado e animado com essa possibilidade. Fecha aspas. O filme Os Crudes 2 chegou ao cinema no dia 1º de julho. No longa, a família mais querida da Idade da Pedra precisa se adaptar para enfrentar novos desafios. Além de todas as ameaças que nós já conhecemos lá do primeiro filme, como animais selvagens enormes e com garras e dentes super afiados, eles vão precisar enfrentar algo nunca antes visto por eles. Uma outra família. Em breve, você curte o trailer de Os Crudes 2 aqui na Lume TV. A Classic Line está com uma promoção de Blu-rays. São diversos títulos com 40% de desconto. Entre no site www.classicline.com.br e veja as ofertas. Entre os títulos estão Reflexões de um Liquidificador Federal e o Trigésimo Dia. Vamos conferir agora mais um título da VHS Collection, lá da One Films. Olha só. Recapitulando o que eu já mostrei para vocês, né? Em nome de Deus, o Anticristo, retroceder nunca, render-se jamais, que está esgotado. A coisa... The Running Man ou Sobrevivente. Esses são os títulos até então lançados pela One Films. Então, essa semana eu vou mostrar para vocês Chamas da Morte. Pegando carona em sucessos como Sexta-feira 13, Halloween e A Morte Convida para Dançar, Chamas da Morte conta a história de um grupo de estudantes que, ao fazer uma brincadeira, acaba queimando o zelador de uma escola. Cinco anos depois, ele volta para se vingar. Então, prepare-se para muito susto, muitos gritos, muito sangue. O filme foi lançado em 1981 e essa edição conta com dublagem em português. Lembrando sempre, essa coleção alusiva às fitas de vídeo. Que bonitinho o disco aqui. Também tem um mini-pôster. E o livreto com informações do filme. Esse aqui também é com o texto do Carlos Primatti. Então, para as fotos, aquele material que eu já mostrei para vocês outras vezes. Notas de produção, uma crítica do filme. Então, Chamas da Morte, mais uma edição da VHS Collection, lançada pela One Filmes. VHS Collection comemora os 40 anos da primeira videolocadora no Brasil. Entre no site www.onefilmes.com.br e garanta o seu. Para quem mora em Belo Horizonte, pode encontrar também na loja DVD Cine Show. Que fica na Rua da Bahia, 860, loja 18. Centro de Belo Horizonte, na galeria do antigo Otton Palace. Lá você vai encontrar, como eu disse, diversos títulos da VHS Collection. E também outros títulos, como o brasileiro Bacurau, os boxes, o Massacre da Serra Elétrica e Halloween. E muito mais. Então, dá uma passadinha lá, dá uma ligada. A Nelma ou a Rose vai atender você no telefone 31 32 22 3001. No último dia, 8 entrou na reserva Imovision o filme Simpatia pelo Diabo, do diretor Guillaume de Fontenay. O filme é baseado no livro do correspondente de guerra Paul Marchand, interpretado pelo ator Neil Schneider, que cobriu o cerco a Saravejo durante a Guerra dos Balcãs na década de 1990. No dia 9, dentro da temática Coming of Age, entram em cartaz na plataforma os filmes. Depois da escola, do diretor Antônio Campos, lançado em 2008. Neds, não educados delinquentes, de Peter Mulan, lançado em 2010. E A Malta e Eu, de Michel Gondry, lançado em 2012. Já no dia 15, será a vez do filme Renzo Piano. A temida Gossip Girl está de volta e vai expor os pobres dos jovens de Nova York. Conheça a nova geração da alta sociedade de Nova York, que será alvo de fofocas graças aos gramas, traições e escândalos nada secretos. A série está disponível na HBO Max. As temporadas anteriores também podem ser conferidas na plataforma, que está com 50% de desconto para quem assinar o serviço até 31 de julho. E foi numa conversa entre os escritores Angréa Maltaroli e Emanuel Jacobina, na oficina de roteiristas da Globo, que surgiu a ideia de ambientar uma trama jovem em torno de uma academia de ginástica. Com a temática, nasceu também um novo formato. Um seriado leve e bem-humorado que recratasse questões dedicadas e relevantes sobre o dia-a-dia dos jovens. A precursora da trama que virou sucesso e é febre até os dias de hoje está disponível no streaming Globo Play, Malhação 1995. A Globo exibe na próxima quinta-feira o filme Karate Kid. Clássico aí dentro do projeto de resgatar esses filmes icônicos dentro da sessão da tarde. Já amanhã, a tela quente vai exibir o Homem-Formiga e a Vespa. Clássico também, um blockbuster, né? Da Marvel. E o Kaysar foi o nono eliminado no reality show No Limite. Um voto para a Elana. Um voto para o Kaysar e um voto para a Elana. Dois votos para o Caisar e um voto para a Elana. Dois votos para a Elana e dois votos para o Caisar. Um voto para a Paula, dois votos para a Elana e dois votos para o Caisar. Três votos para o Caisar, dois votos para a Elana e um voto para a Paula. Quatro votos para o Caisar, dois votos para a Elana e um voto para a Paula. Mais um voto para o Caisar, que hoje deixa o nosso programa, Caisar, por favor. A Noiva Fantasma, romance de estreia de Yang Sishu, encantou não só leitores de todo o mundo, como conquistou os corações dos Darksiders, como são carinhosamente chamados os fãs da editora Darkside Books. O livro foi lançado aqui no Brasil em 2015 e volta agora em uma nova edição. A prosa delicada de Yang Sishu imediatamente transformou o livro em um dos queridinhos da linha Dark Love. O amor foi tanto que a história de Liu Lan ganhou uma série na Netflix este ano, em uma produção memorável e envolvente. E o livro também está de volta, agora com um caderno exclusivo. No dia 13 de julho, terça-feira, às dez e meia da manhã, a trupe de Cruões conta a história Zapato Busca Sapato, que narra as aventuras de um sapatinho à procura de seu par e os inesperados encontros no seu caminho, que começa no México, passa pelo Brasil até chegar em Moçambique. É uma viagem entre continentes e culturas, uma travessia que o faz conhecer-se a si mesmo. A apresentação integra o projeto Eu, Criança, no Museu do Memorial Vale. Também no dia 13, às 17 horas, o educativo do Memorial Vale convida a professora doutora Heloísa Starling, coordenadora da pesquisa histórica da atual Expografia do Memorial Vale, para conversar sobre o lançamento do livro Mirabilia em Carro de Boi, tecendo identidades no Memorial Minas Gerais Vale. O bate-papo será com os organizadores do livro, Pamela Nauman e Snelli Rodrigues, com mediação do coordenador do educativo, Charles Souza. O lançamento será transmitido pelo YouTube do Memorial Minas Gerais Vale. Nos dias 14, 21 e 28 de julho, sempre às 10 horas da manhã, o educativo do Memorial Vale fará as oficinas histórias e brincadeiras em casa. Elas serão ministradas pelo professor Lucas Costa. O objetivo será trazer encantamento através de histórias, jogos e brincadeiras que possam estreitar os laços afetivos com focos em histórias afro-brasileiras. Podem participar crianças de 4 a 6 anos e os seus responsáveis. As aulas serão realizadas via Google Meet e é necessário fazer inscrição pelo telefone DDD 31-3343-73-17. No dia 14 de julho, das 10 às 11 horas, tem a primeira aula, né? Heroínas Negras do Passado e do Presente. Dandara e Marielle. Semana que vem eu divulgo as outras aulas. Nos dias 16, 23 e 30 de julho, o educativo do Memorial Vale fará a oficina de conservação em papel com os educadores Danira Silva, Wesley Vilarino e Juliana Silva. O objetivo é aprender a restaurar aquele documento que já está desgastado pela ação do tempo. Pode ser um documento civil, uma receita familiar ou até algum registro afetivo. Os professores ensinarão como preservar de uma maneira mais eficaz com algumas dicas básicas de conservação. Muito bacana, né gente? Olha só. Serem ensinadas técnicas de encadernação que poderão servir para guardar os documentos. A oficina está organizada em três vídeos. Primeiro, abordará alguns conceitos da área de conservação. O segundo vai falar sobre higienização dos documentos. E o terceiro vai abordar o tema da encadernação. Para participar é preciso ter pelo menos 16 anos. Não é necessário fazer inscrição antecipada. O projeto integra o Férias Divertidas no Memorial Vale. E entre os dias 19 de julho e 13 de agosto, o Educativo do Memorial vai oferecer o curso Conectando Gerações. É um projeto que visa dar aos idosos acessibilidade às redes sociais, como Instagram, YouTube, WhatsApp, Facebook. O objetivo é proporcionar uma melhor interação com o ambiente virtual e possibilitar, diante deste momento de pandemia que todos passamos, experiências com amigos e familiares. Serão abordadas questões básicas das ferramentas digitais para quem tem pouco ou quase nenhum conhecimento da utilização dessas ferramentas. Será criado um grupo no WhatsApp no qual o participante poderá interagir no momento em que ele desejar durante o período de atendimento. Segunda a sexta, das 14 às 17 horas. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de julho. É necessário fazer essa inscrição pelo telefone DDB 31 33 43 73 17. O curso também integra o projeto Férias Divertidas no Memorial Vale. Em 2020, ano de centenário da Clarissa Inspector, uma das suas obras mais emblemáticas ganhou uma versão musical para os palcos, absolutamente original, renovada. Após estrear no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, em março, A Hora da Estrela, ou Canto de Macabeia, teve sua temporada interrompida por causa da pandemia de Covid-19. Agora, o espetáculo retorna de forma híbrida, ou seja, nos palcos e também com exibição online. Entre os dias 14 e 26 de julho, de quarta à segunda, às 20 horas, com sessões presenciais e online nos mesmos dias e horários, o espetáculo ficará em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, de Belo Horizonte. As sessões do dia 23 de julho, sexta-feira, contarão com o intérprete de Libras. Nós estamos acompanhando aqui na Lume TV, nas últimas semanas, algumas cenas do filme Noite de Alface. Você vai ver agora trechos da entrevista coletiva realizada com a equipe do filme. Da início, agora, a coletiva de imprensa do longa-metragem Noite de Alface. Queria que você falasse um pouquinho da gênese desse projeto e dessa transposição que está muito no detalhe, enfim, na imaginação desse homem também. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, para começar. É isso, quer dizer, eu cheguei nesse livro através de um outro livro da Vanessa, na verdade, que é o Louco de Palestra, que é o livro de Crônicas. E tem uma parte do livro que fala do Mandaqui. É uma série de crônicas que ela tem falando do Mandaqui, que é o bairro dela, no extremo norte, na extrema zona norte de São Paulo. E a Vanessa criou um universo meio... A Itaparica, eu até brinquei no relívio, porque a Itaparica, do João Balda, é um lugar muito caro a ela, que ela criou um meio universo fantástico. Eu fiquei muito encantado com aquilo. E quando eu, a partir dessas crônicas, encontrei esse romance, eu logo localizei o Mandaqui dentro do romance. Eu falei, ah, ela está falando disso. A frase que eu gosto e que, para mim, me pegou para fazer é que ela fala que o Otto, que a Ada se foi e o Otto ficou ilhado. Eu acho isso tão bonito. Quer dizer, é isso. Toda a ponte que esse homem tinha com o mundo exterior, com as pessoas do mundo exterior, era feito por essa mulher. Ele não chega a ser um misantropo, mas ele é uma figura muito recolhida, muito tímida. A Ada é, de fato, esse elo, essa conexão do Otto com aquela comunidade que é o mundo deles. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse poder da ficção e sobre esse poder da Ada, de fazer esse elo. Certo. Ele tem essa delicadeza que você falou, essa poesia e essa necessidade da ficção na vida das pessoas. As pessoas, elas não aguentam, elas sucumbem sem a ficção. E esse personagem, o Otto, é muito isso. E a Ada, para mim, é muito um personagem luz, um personagem cor, um personagem ponte. É luz, porque até no filme, na narrativa do filme, cada vez que ela está, e é muito bonito a maneira, quer dizer, eu aplaudo aqui, não só a direção do Zeca, como a iluminação, a direção de arte, porque é tudo de uma precisão absoluta para criar esse clima meio estranho que é dessa cidade, que é dessa cidadezinha, que é dessas pessoas, que é dessa ficção. Então, cada vez que a Ada aparece, tem luz, ela traz luz, ela traz cor. Eu queria perguntar para o Everaldo agora como é que você se parece com o Otto. Pois é. Essa coisa da solidão, essa coisa do tempo, que é, porra, o tempo no filme é um negócio, é um outro personagem. E a velhice, né? Essa terceira idade, que é uma coisa muito forte, e eu tenho o privilégio de estar entrando nela. 65 anos, é uma idade que no Brasil a gente perde completamente o contato com as ficções. É por isso que eu digo, respondendo a Marietta, se não pode fazer ficção no Brasil, façamos, então, documentários. Vamos documentar o dia a dia. Vamos documentar essa realidade que nos pressiona, que nos corta a liberdade da ficção. É uma loucura esse momento, com certeza, né? Eu acho que a gente está aqui para falar de cinema brasileiro, então, a gente não tem como tocar nesses assuntos com esse momento da cultura, né? A gente vendo tudo que foi construído ao longo de tantos anos se desfazendo, se desmoronando e tão rápido. É um assunto delicado, ao mesmo tempo que traz uma esperança a gente estar aqui para falar sobre isso, como eu falei. Eu só queria saber dos produtores, do Alexandre e do Marcelo, um pouquinho sobre como foi produzir, os desafios de produzir um filme na Ilha de Patetá. Bom, na realidade, o cinema também é um pouco de planejamento, né? Então, assim, planejamento e equipe. Então, a gente, primeiro, sempre planeja muito bem e, segundo, a gente nunca trabalha sozinho. Então, a gente tem sempre uma... Está sempre redeado, está sempre em volta de pessoas que são ótimos profissionais e amigos. E, dentro dessa preparação, a gente contou com uma equipe de primeira linha. Além de serem ótimos profissionais, eram amigos e eram pessoas que gostavam do filme, que estavam dentro dele. E, dentro dessa parte, a gente tem uma grande equipe de produção, quando a gente pôde contar não só comigo, com o Alexandre, mas com a Tânia, com a Amanda, com a Roberta. E, assim, foi um desafio? Acho que teria sido qualquer desafio em qualquer lugar, porque, mesmo com essas questões de logística, a gente conseguiu transpassar isso. Conseguimos levar até um caminhão de gerador para lá, entendeu? apesar de a gente achar que só tem as barcas que vão com pessoas. Existem barcas que vão da ilha do governador transportando coisas mais pesadas. Então, a gente conseguiu fazer uma estrutura para poder servir a todos para poder contar essa história. E isso é que eu acho que foi bem legal e foi muito bom. o que a gente pensou em fazer, a gente sondou outras locações, que tinham outros desafios também, mas, quando a gente começou a pensar na opção de paquetar, muito rapidamente a gente topou, porque, apesar dos desafios, tinha muito a ver com o filme, a ideia de a gente ficar separado, isolado numa ilha filmando, com a estrutura toda montada lá, ao mesmo tempo próximo da cidade. Então, tinham coisas muito interessantes para a gente, a ideia de estar todo mundo com uma concentração mesmo, todo mundo em volta ali daquele projeto. O bairro ajudava nessa questão temporal que a Marieta falou, que é importante, que é um personagem do filme também, uma coisa meio... Tem coisas de hoje, tem coisas de... perdidas no tempo, o tempo do filme paquetar fazia sentido também, o Zeca falou isso muito no início, quando a gente estava discutindo de ficar em paquetar, então, várias coisas foram nos atraindo. Então, a gente acabou ficando apaixonado por fazer lá, tem um facilitador grande que o Zeca é morador da ilha também, então, ele conhece bem, a gente viu locação junto, já sabia os lugares onde a gente ia fazer e o que o Marcelo falou, a gente com a equipe junto e planejamento, a gente conseguiu superar essas adversidades que podiam ser mais assustadoras, mas encaixou muito bem no que a gente queria fazer para o filme. Pessoal, a Lume TV deste domingo vai ficando por aqui. A vocês, uma semana excelente e repleta de filmes. A gente se vê em breve, fui, até mais, tchau! 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 Tchau!